Olá, pessoal do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Promonize para mais uma aula de artes. E aí, vocês já estão preparados? Já estão aí com a sua colinha, com os seus materiais, com os seus lápis, com as suas canetinhas? Todos apostos para a gente aprender mais sobre esse universo artístico maravilhoso? Muito bem, pessoal! Hoje é dia 15 do 6 de 2020 e a aula de hoje precisa prestar muita atenção. Porque depois que você assistir a aula de hoje, nós teremos um questionário avaliativo. Prô, o que vai ser esse questionário avaliativo? Ah, vão ser algumas perguntinhas sobre tudo que a gente já aprendeu até aqui nas aulas de artes. Hum, fácil, né? Porque vocês estão arrasando nas atividades. Eu aposto que vocês também vão muito bem neste questionário. Então, é só prestar bastante atenção. Combinado? Ótimo! Vamos lá! Revisando conteúdos aprendidos. Vamos exercitar nossa memória de elefante? Vocês sabiam que o elefante tem uma ótima memória? Ele lembra de muita coisa. É, então nós precisamos exercitar um pouquinho da nossa memória. Vamos lá? No começo do ano, nós aprendemos sobre um grande artista que eu adoro, eu gosto muito. Sobre o Vincent van Gogh. Vamos relembrar algumas coisinhas sobre ele? Vamos lá! O Vincent van Gogh, ele era um artista holandês. Ele fez muitas obras de arte durante sua vida. Ele adorava as cores azul e amarela. Ele desenvolvia o alto relevo, que é uma técnica artística com a tinta bem grossa e em movimentos. Quem se lembra da noite estrelada? O céu parecia estar em movimentos de ondas. Parecia que o vento soprava as cores no quadro. Não é verdade? O Van Gogh também criou pinturas como a noite estrelada, os girassóis, o quarto em Arles, entre outras pinturas maravilhosas. Na época em que viveu, descobrimos a existência da polca. Quem se lembra da polca? A polca é um estilo de dança. E também descobrimos um tipo de teatro chamado melodrama, que são peças teatrais com exagero nas expressões e nos sentimentos. Lembra dos sentimentos? Feliz, triste, com raiva e com medo. Muito bem. Vamos lá. Separei para vocês algumas lindas obras de arte para a gente relembrar do Van Gogh. Nessas obras, nós conseguimos observar as cores que ele mais gostava. Como, por exemplo, o amarelo e o azul. E nós também conseguimos ver as camadas grossas de tinta. Olha só. No quadro da noite estrelada e no quadro do trigal com corvos. Nós conseguimos ver os trigos sendo levados pelo vento. Vocês conseguem ver? Muito bem. Nós também conseguimos ver os movimentos aqui, no alto relevo produzido no quadro da noite estrelada. A gente consegue ver os movimentos de ondas. Conseguem ver? Muito bem. Com as linhas onduladas, né? Ou as linhas em formato espirais. O próximo artista que muito encantou a gente e que eu também gosto demais foi o Vassily Kandinsky. Vassily Kandinsky era um artista russo. Ou seja, ele nasceu lá na Rússia. Ele adorava música e artes visuais. Ele gostava muito de pintar também. Vocês se lembram? Ele utilizava os elementos das artes visuais, como o ponto, a linha, a forma e a cor em suas belas pinturas. Ah, a gente já está careca de saber, não é verdade? Ele pintava enquanto ouvia músicas e se inspirava nelas para criar. Nós conhecemos também uma forma de dança bem animada que existia na época que viveu Kandinsky, que era a mazurka, sim, aquela dança que mexia bastante com os pés e que está presente também em um balé clássico muito famoso, que é o Copélia, não é verdade? E na época de Kandinsky, nós também vimos que a poesia chegou ao teatro. Na aula retrasada, na verdade, nós aprendemos sobre duas poesias muito lindas de Vinícius de Moraes. E a gente viu que na época do Kandinsky, essas poesias foram levadas às peças de teatro. Também trouxe algumas obras lindas e maravilhosas do Kandinsky para a gente relembrar. Lembrando aí que ele gostava muito de usar os elementos das artes visuais, que são aquelas coisas importantes num desenho, numa pintura, numa escultura. Então, nós conseguimos achar os pontinhos, as linhas, as formas e muitas e muitas e muitas cores. Na verdade, porque os quadros do Kandinsky são bem coloridos. Uau, pessoal! Nós aprendemos muitas coisas artísticas até aqui, não é mesmo? Hum, vocês já estão se tornando grandes artistas, eu aposto que sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre um artista diferente. Esse artista, ele era um artista, assim, curioso. Um artista muito inusitado. Vocês têm ideia de quem é esse artista? Eu vou dar uma dica, tá? Minha dica vai ser um pouco estranha, mas vamos ver se vocês acertam. Esse artista, ele tinha um grande bigode virado para cima. E nas fotos, ele aparecia com os olhos bem arregalados, assim, ó. E aí? Vocês sabem quem é? Mais uma dica, hein? Pessoal, esse artista aqui parece ser bem engraçado. Ele se chamava... Tcharam! Salvador Dali! Nossa, Prô, quem é Salvador Dali? Hoje nós vamos aprender sobre Salvador Dali. E eu vou contar para vocês algumas curiosidades. Ai, Prô, eu já vi essa cara uma vez numa máscara. Parece daquela série lá que meus pais assistem, que se chama A Casa de Papel. Vocês já ouviram falar? Ah, pois é. Os personagens dessa série, eles utilizam uma máscara com o rosto do Dali. Com esse bigodinho para cima. Vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje vamos aprender sobre um novo artista. Ele se chamava Salvador Dali. Você já ouviu falar? Salvador Dali foi um importante pintor espanhol. Hum, ele nasceu na Espanha. Nascido em 1904. Conhecido por suas pinturas surrealistas, que lembram sonhos. E bem diferentes. Dali fez sua primeira obra de arte aos seis anos de idade. Olha, ele era bem pequenininho quando ele fez a sua primeira obra de arte. Ao fazer uma breve pesquisa sobre o artista, podemos descobrir grandes curiosidades. Salvador Dali não foi apenas um pintor surrealista, mas também escreveu um livro de receitas. Hum, será que Salvador Dali gostava de comer igual eu adoro? O que será que tinha nesse livro de receitas, hein? Fiquei curiosa. Ele também trabalhou em parceria com o Walt Disney. Que legal, pessoal. Ele desenvolveu um logotipo para uma marca de pirulitos. Hum, que delícia, hein? E ele também construiu o seu próprio museu, entre outros fatos inusitados. Quantas coisas você já fez, hein, Dali? Ao entrarmos em suas pinturas, nos deparamos com loucos sonhos. Relógios derretendo, cabeças humanas sem corpos, animais com pernas extremamente alongadas. Uma viagem ao inconsciente. O surrealismo, movimento artístico de vanguarda, nascido na década de 20, nos mostra esse universo do sonho e do distanciamento da realidade. E permite que os artistas revelem, através das obras de arte, suas vontades e desejos. O Dali era dono de uma forte personalidade e conhecido por seu icônico bigode alongado e para cima. Salvador Dali, hoje é reconhecido também como símbolo de resistência, graças à série espanhola La Casa de Papel. Lembra que eu tinha contado para vocês? Muito bem. E você? Você já teve vontade de colocar no papel os seus sonhos e os seus sentimentos mais estranhos? Pessoal, vocês já tiveram algum sonho muito maluco enquanto vocês estavam dormindo? Ai, eu já tive vários sonhos muito doidos que quando eu acordo eu penso Uau, por quê? Será que eu fui sonhar isso? Vocês já imaginaram colocar esses sonhos no papel? Desenhar esses sonhos? Pois é, o Dali, ele adorava desenhar sonhos e coisas fantásticas, diferentes. Vamos observar? Vamos lá! Salvador Dali nasceu na Espanha, como a Pro já havia falado, em 1904. Desde cedo, apresentou interesse pela pintura. Sua obra, Jovem Mulher em uma Janela, já demonstrava um jeito diferente de representar, misturando fantasia e realidade. Olha que legal, pessoal! Esta jovem mulher abriu a janela. E quando ela abriu a janela, o que ela encontrou na janela? O mar! Pessoal, isso é possível? Só se a gente estivesse num navio, não é verdade? Imagina se você, de manhã, acordasse com um sorrinho, abrisse a janela do seu quarto e, de repente, subisse um mar. Um mar gigantesco, uma imensidão azul. O Dali já imaginou isso e colocou nesta tela muito legal e muito criativa. Olha que legal esta outra obra de arte que está aqui do lado. Verde, vocês estão vendo? Esta foi a primeira pintura que o Salvador Dali fez. E ele fez quando ele tinha quantos anos? Muito bem! Quando ele tinha somente seis anos de idade. Olha só que bacana! Esta é uma obra muito famosa de Salvador Dali. Até eu vim parar dentro da obra, olha! Adorei tirar um cochilo. Olha só, pessoal, o que vocês observam nessa obra de arte? Nesta daqui. O que é isso? São relógios! São relógios? Mas os relógios são assim, moles? Tudo derretendo? Nossa, pro, que doido! Vamos entender aí o porquê que ele desenhou esses relógios derretendo? Olha só! Um dia, sentado diante dos restos do jantar, Dali reparou que seu queijo havia derretido e começava a se espalhar pela borda de seu prato. Foi aí que ele teve a ideia de pintar relógios derretidos. Nossa, pessoal, parece uma cena de sonho mesmo, né? Imagina você estar lá dormindo tranquilamente e, de repente, você começa a sonhar sobre vários relógios. E esses relógios, eles não são normais, como a gente costuma ver. Esses relógios, eles são moles. Eles começam a derreter por causa do calor. E aí, de repente, você acorda e decide pintar. E o Salvador Dali, ele teve essa ideia observando o queijo dele que estava derretendo no prato. Criativo, né, pessoal? Eu acho demais. Eu acho muito divertido. Bom, pessoal, já que o Salvador Dali adorava sonhar, nós vamos sonhar um pouquinho. Prô, mas eu vou ter que dormir agora? Não! Vocês sabiam que a gente também pode sonhar acordado? Então, prestem atenção, ok? Vocês vão sentar confortavelmente na cadeirinha de vocês. E agora, vocês precisam fechar os olhinhos. Fecharam? Fiquem com os olhinhos bem fechados. Muito bem? Tudo que eu falar, vocês vão precisar imaginar. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Fechando os olhinhos. Ótimo! Feche os seus olhos e imagine. Imagine dois grandes elefantes com pernas de pau bem longas e bem fininhas. Imagine dois grandes elefantes com pernas de pau bem longas e bem fininhas. Conseguiram imaginar? Muito bem! Continuem com os olhinhos bem fechados. Combinado? Agora, nós vamos mudar a nossa imaginação. Agora, nós vamos imaginar um ovo. Um ovo que a gente come. Um ovo de galinha. Só que esse ovo é um ovo gigante, gigante enorme. E quando esse ovo quebra, quando ele se parte ao meio, ele se transforma em um grande sol. Um sol bem brilhante. Um sol cheio de raios de luz. E aí, conseguiram imaginar? Muito bem! Aos pouquinhos, vai abrindo esses olhinhos. Vai dando um sorrisinho. Muito bem! E aí, pessoal? Como que vocês imaginaram isso, hein? Pois é, o Salvador Dalí, ele imaginou a mesma coisa que vocês. Será que é a mesma coisa? Olha só esses dois quadros do Salvador Dalí, que curiosos. Tcharam! Nossa, que doido! Que maluco! Olha só! Foi assim que você imaginou? Foi assim que Salvador Dalí usou sua imaginação e seus sonhos mais malucos para criar suas obras de arte. Olha que legal! Lembra que eu falei para vocês para imaginar dois elefantes? E esses dois elefantes, eles tinham a perna bem fininha e bem comprida, bem alongada. Olha como o Salvador Dalí pintou essa imaginação, esse sonho dele. Legal, né, pessoal? E lembra quando eu falei do ovo gigante? Olha o tamanho desse ovo. E quando a gente abre o que aparece lá no meio? Um sol bem brilhante, cheio de raios iluminados. Muito bem! Pessoal, de qual obra você mais gostou? Vocês gostaram mais do elefante, de pernas fininhas? Ou vocês gostaram desse ovo gigante se transformando num lindo sol? Depois vocês me contam, ok? Vamos lá, pessoal! Observe os objetos a seguir. Nós temos alguns objetos aí. Vamos contar quantos objetos nós temos? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Nós temos uma régua, uma cola, uma cadeira, um lápis, uma tesoura e um caderno. São todos aí objetos escolares, né? Que nós conseguimos usar na nossa escola, nas nossas atividades escolares. Ok? Observaram? Muito bem! Olha só! Agora, pessoal, é com vocês. Nós vamos exercitar aí a nossa imaginação e os nossos sonhos. Tudo bem? Separe uma folha de sulfite A4 e divida ao meio, como no exemplo. Então, você pode dobrar a folha ao meio, que nós vamos conseguir duas partes. Está vendo? A primeira e a segunda. Olha só o que você vai fazer na primeira parte. Deste lado, desenhe os seguintes objetos. Uma régua, uma cola, uma cadeira, um lápis, uma tesoura e um caderno. Você pode desenhar do seu jeitinho. Sempre com muito capricho, utilizando as cores que você preferir. Combinado? Desenha bem grande nesta parte. A régua, a cola, a cadeira, o lápis, a tesoura e o caderno. Ok? Deste outro lado, os objetos vão se transformar. Olha só! Deste lado, imagine que todos os objetos que você desenhou derreteram. Agora, desenhe como se os objetos estivessem derretidos. Como se eles estivessem molengatos. Vocês se lembram dos relógios derretidos do Salvador Dalí? Muito bem! Então, Prô, o que vai estar desenhado deste lado aqui? Uma régua derretida, uma cola derretida, uma cadeira derretida, um lápis derretido, uma tesoura derretida e um caderno derretido. Como se eles estivessem bem molengatos. Combinado? Entenderam a atividade de hoje? Fácil, não é, pessoal? E bem divertido. Dá para a gente imaginar bastante e usar a nossa criatividade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham adorado a aula de hoje. Eu adorei conhecer um novo artista. E nós vamos fechar a aula, como sempre, com a nossa Galeria de Artes do Colégio Objetivo Campestre. Lembrando que nem todas as atividades estão aqui, né? Porque a Pro grava os vídeos um pouquinho antes de eu disponibilizar. E aí vocês continuam mandando os e-mails. Mas eu amo receber todas as obras de arte de vocês. Elas estão cada vez mais lindas. Vocês estão se tornando artistas de primeira. Parabéns, pessoal! Mais algumas obras lindas, não é verdade? Neste dia nós usamos os elementos das artes visuais. Vocês se lembram? Hum, muito bem! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de fazer sua linda obra de arte e me enviar por e-mail, certo? Monize S Moreno, arroba gmail.com. Não vamos esquecer desse S aí, combinado? Não se esqueça também de responder o questionário de frequência, que também será avaliativo, ok? Hoje ele valerá uma nota. Pessoal, assista às aulas com atenção sempre. Façam as atividades práticas, tire dúvidas se você precisar, tá bom? E beijos coloridos, até a próxima aula. Tchau, pessoal!